Recebi agora a Cléo Costa, direto de Madri, para falar sobre turismo numa cidade espanhola, na cidade de Albacete. Oi Cléo, bom dia para você. Bom dia, Cíntia, e bom dia a todos os telespectadores. Hoje, bom, estou feliz porque esse clima está maravilhoso aqui, 17 graus, ensolarado, um vento gostoso. Em Madri, estou, mas vou falar de turismo da cidade de Albacete, como você falou antes, está a 250 quilômetros aqui de Madri, com uma hora e meia você chega lá no trem, o trem vai super rápido. E é um município com 173 mil habitantes, não muito conhecido turisticamente, internacionalmente, mas o turismo interno é muito forte, porque tem muitos monumentos. É a gastronomia muito boa também, a bebida, os vinhos, cerveja artesanal e uns pratos típicos muito fortes, desde a época de Cervantes, foram pratos feitos por pastores. E são pratos que, por exemplo, aqui a gente pode, o gaspacho, que em outra ocasião a gente falou, você conhece o gaspacho andaluz, que é essa bebida de verdura fria. Lá é diferente, Cíntia, o gaspacho de lá é caldoso, é uma mistura de carne, porque é uma cidade mais fria, então tem muitos pastores, foi elaborado na época por pastores, então para ser aquele prato forte, que sustente todo dia, então é um gaspacho diferente. Por isso ele é o gaspacho mancheco e tem o gaspacho andaluz, que é lá da Andaluzia, que é uma cidade, essa é a região mais calorosa. E aí tem essas diferenças, o mesmo nome, mas a cada região os pratos são totalmente diferentes. A gente pode ver aí o VT um pouquinho e comentar mais depois, porque também é uma cidade, é a cidade internacionalmente conhecida como a cidade dos canivetes, né? Lá já é uma tradição, muita gente vem de fora comprar facas, navalha, canivete, lá os canivetes de navalha, são mais famosos do mundo. Muito bem, vamos ver a matéria. Vamos chamar o VT? Albacete é uma cidade e município na comunidade autônoma de Castilha de Lamantia, com 173 mil habitantes e a 250 quilômetros de Madrid. Atualmente, Albacete é uma capital moderna, com amplos espaços para pedestre e grandes áreas verdes. Além disso, a sua localização plana e a eliminação de barreiras arquitetônicas torna-se a cidade com a maior acessibilidade do país, com maior qualidade de vida e uma das mais seguras. O famoso escritor espanhol Aaron Zin descreveu que a cidade de Albacete é uma Nova York de Lamantia. O termo foi dito pela primeira vez no final do século XIX, quando o escritor romanticista, ensaísta e crítico literário descreveu em um poema que a cidade de Albacete, como Nova York de Lamantia, pelo seu progresso e modernidade. Suas alturas e edifícios modernos, seu forte desenvolvimento industrial com grandes fábricas e a sua poderosa iluminação extraordinária para a época. Albacete é um destino turístico que recebe muitos visitantes nacionais e o seu centro histórico reúne valores patrimoniais únicos e marcantes. Entre os seus grandes monumentos mais representativos estão o recinto de feira de Albacete, a Catedral de São Juan Bautista, a Praça de Touros, o Teatro Circo, o Palácio Provincial, a Fábrica de Farinha, o Passo de Lundares ou a Torre de Água. Destaca-se também museus como o Museu de Albacete, o Museu da Culiteria, o Museu Municipal, o Museu Internacional de Arte Popular do Mundo, o Jardim Botânico de Cartilha de Lamantia, o Centro Cultural de Assunción ou a Casa Cultural de José Saramago. Albacete é conhecido internacionalmente como a capital mundial da cutilaria, reconhecida em 2022. Especialmente as facas e a navalha de Albacete são um símbolo internacional da cidade. Artesões criaram navalhas e canivetes há séculos atrás e agora faz parte de sua tradição. Chifres de veado, touro, madeira valiosa, latão, prata níquel, produtos artesanais da Espanha são bastante clássicos e muito marcantes. Sobre a cultura gastronômica da província de Albacete, é um conjunto de pratos e costumes culinário da região de Castilha de Lamantia. É importante ressaltar que quase três quartos da região eram devinidos nos meados do século XX. São vários motivos para visitar Albacete. Gastronomia de qualidade com restaurante de Estrela Michelin, monumentos históricos e ambiente super agradável. Cléo, o gaspate, o que você mencionou aí, ele é um prato típico espanhol, como você viu aí da região da Andaluzia. E ele foi popularizado no mundo com aquela cena do filme Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, em que a atriz Carmen Maura prepara um gaspate para esse prato, que é uma sopa fria, no filme. E o preparo do prato é maravilhoso, né? Eu acho que eu tenho aqui, inclusive, o vídeo, se a gente puder colocar, da atriz preparando o... Olha aqui, tem que só colocar... Pronto. Da atriz preparando o prato. Isso aqui já é depois que ela está na cozinha e começa a preparar esse gaspate. Esse vídeo é famoso, esse filme é muito famoso, Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. É lá a história de uma mulher que foi trocada por um amante. E toda a preparação, ela é muito... Ela é muito... Ela parece uma tragédia, porque é vermelho, né? Que as cores com a Moldova gostam. A gente fica parecendo que ela vai fazer alguma loucura. Na verdade, ela só está preparando o gaspate, né? Aqui não é uma cena, aqui é a produção da cena. Pois não, Cléo. Que é um prato muito nutritivo, muito gostoso. É praticamente uma salada, né? Que você coloca no liquidificador. Você coloca verdura, tomate, pifino, pimentões de várias cores. Um pouquinho de sal e vinagre e pronto. É delicioso. Mas só que no Brasil ainda é a questão cultural, né? Aqui parece que fica mais gostoso. Aí eu já tentei fazer em casa com a família, mas não gostaram muito. É, eu já fiz também o gaspate, não fica igual, né? O da Espanha, eu provei em Sevilha, eu acho. Não fica igual, obviamente. Mas não é a Carmen Maura também preparando. Mas está aí, olha, as imagens. Inclusive o pepino é um ingrediente fundamental, assim como o pimentão também, né? O pimentão e a cebola. Mas sabe por que eu acho que a gente não... Nós, aqui no Brasil, a gente não adota? Porque é uma sopa fria. Então, o brasileiro, ele não é muito, pelo menos no nordestino, não é muito de sopa fria. Então, você tem também... É, mas aqui, por exemplo, a gente toma normalmente no verão, né? E mais que sopa, a gente considera uma salada líquida. Então, assim, a gente está muito acostumado. E outras coisas, além desse prato, como você vê, que é maravilhoso, gostoso, fácil, prático de fazer. Nessa região de Albacete, eles também têm pratos, assim, que foram feitos na época dos pastores, que são muito práticos, por exemplo, e eu gosto, as migas. As migas são restos de pão, ou seja, eles aproveitaram o pão seco, aí faz mistura com ovo, botam ovo, linguiça e um pouco de azeite, fica maravilhoso, é incrível. Também as migas é um dos pratos famosos da região e, assim, bem simples. É quase uma tortilha, né? Azeite. É quase uma tortilha, né? A miga é quase uma tortilha. Sim. Só que a massa, ao invés da massa da tortilha, é a massa do pão. E, olha, quem quiser tentar fazer o gaspacho em casa, um dos segredos, apareceu aí na matéria, mas eu vou destacar, é você deixar de muito tempo, de preferência da noite para o dia, aquele marinado antes de passar no liquidificador, no processador, senão não fica esse sabor, o sabor que existe. E tem uma bebida, que é o Blue de Melri, que é inspirado no gaspacho, que é vodka, molho de tomate, você pode fazer o seu gaspacho, ainda prepara o seu Blue de Melri também, que dizem é muito boa para ressaca. Sim, aqui as pessoas tomam muito, ainda colocam um pouquinho de sal e pimenta do reino. Pimenta, tem o Blue de Melri, o Blue de Melri de verdade, ele tem a pimenta do reino lá na bordinha. Cleo, bacana, então. Qual é a distância, perdão, não sei se você já falou, de Albacete para Madri? Madri são 250 quilômetros, mas tem o AVE, né, que é o trem bala, que vai, em uma hora e meia chega e custa, assim, até 7 euros, ou seja, dá para você ir e voltar 7 euros, que seria uns 35 reais. Dá para fazer o bate e volta, né? Dá para fazer o bate e volta, né? Beleza, então. Cleo, um beijo para você, muito obrigada pela participação, bom dia para você. Bom dia, boa noite em semana.